Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, tem que ter muito amor pra aparecer nessa situação o vídeo pra vocês Vocês não estão entendendo a situação Aliás, vocês estão vendo a situação Eu quero mostrar pra vocês hoje como eu dou banho de brilho no meu cabelo Muita gente fala, nossa como seu cabelo é brilhoso, nossa como isso ou como aquilo É o seguinte, nem sempre Dá festas Nem sempre, eu pinto meu cabelo todo mês, entendeu? Eu acho que isso agrede muito o cabelo, deixa ele muito seco Porque a química é do mesmo jeito Então, eu geralmente compro, eu vou usar química também Se você usar tinta, você usa química, né? Química Eu comprei essa da Maxstone Eu tô tentando achar o preço aqui, gente, porque eu não sou muito boa com o preço não Mas eu não tô achando Então, eu vou colocar na descrição porque eu vou pegar na notinha, tá? Essa tinta aqui, autêntica, morena mais autêntica, preto tabaco Da Maxstone Aí ela vem Peraí, né? Vou mostrar direito É a cor 2.8 Eu não sei se dá pra vocês verem direitinho Mas ela vem com esse troço aqui, ó Dá água oxigenada Inclusive dá pra se aproveitar um pouquinho mais Muito bem Ela vem com uma nozinha de substância É só você tirar da caixinha, tal E ela vem com esse troço aqui também normal, gente De toda tinta Eu não vou ficar pegando que vai machar todo o meu dedo E ela vem com isso aqui Normal Eu vou colocar tudo isso Na minha, né? Na minha cubuquizinha aqui Não vou misturar junto com isso daqui Porque fica mais fácil de colocar os outros O que eu tenho que colocar Certo? Passou isso A gente colocou tudo aqui Colocou Nós vamos precisar de um óleo Eu vou pegar o de rícino Porque eu tô fazendo tratamento com óleo de rícino Pra encorpar mais o meu cabelo Mas vocês podem pegar óleo de coco Vocês podem pegar Argan Sei lá, azeite Qualquer óleo que vocês usam, tá? Sendo vegetal Sendo Puro Enfim E eu vou usar essa Maravilha Que contém muito óleo de argã Sério, o cheiro dele é puro óleo de argã E é Ele é de 2kg E é maravilhoso E o que nós vamos fazer com isso? Gente, meu olho aqui tá Complicado a situação Não sei o que que entrou aqui nele Pelinho Enfim Vocês tem nada que... Eu vou pegar o meu pente garfo Só pra poder usar Não usem colheres de metal No creme Não enfia no creme isso Pelo amor de Deus Ou seja, eu vou pegar uma colher Vamos fingir que é uma colher Porque é a mesma quantidade praticamente Duas colheres E vou misturar Nesse negócio aqui que a gente já colocou A máscara reveladora, certo? E a água oxigenada E o óleo de ricino? O que que a gente faz? Sabe aquela colherzinha de sobremesa? Então A gente coloca Uma colherzinha de sobremesa É porque eu sei mais ou menos a medida Que é da tampinha, tá? Aproximadamente Eu já coloquei aqui já E aí, gente O que eu vou fazer? Eu vou misturar essa belezinha aqui Mistura bastante Você vai ver que a sua tinta Ela vai render e vai ficar da cor Que já é pra ficar no cabelo Praticamente, né? Depende da tinta Tem tinta que fica branca Até você passar no cabelo Você passou no cabelo Parece piche, né? Vamos ser sinceros Então a gente mistura bem Bem mesmo Pra máscara por si só Já ficar brilhante Nesse troço aqui, ó Eu não sei se vai dar pra ver Vocês verem o brilho Que ela já tá mais E olha como ela rendeu Você vai passar isso no cabelo Certo? Eu vou dar um foco maior Na minha raiz Claro E aí eu vou trazendo Para as pontas Vou pôr as minhas luvas Porque eu não sou obrigada Manchar a minha mão Ficar aí Passando candida na mão Como machucado Gente Eu cortei a minha pele Tá doendo Eu penso passando candida Disso, gente É tortura Eu tiro mancha de tinta Com candida Caso não haja jeito Pra quem não sabe A água sanitária É o bicho É Eu devia trazer Um prendedorzinho Eu não trouxe Então Vamos na fé, menino Primeiro Vamos na fé não Que eu tenho que ter um prendedor Peraí Voltei Eu tinha esquecido o prendedor Na verdade Na verdade separei Uma piranhazinha E eu não achei mais piranha Então eu trouxe dois prendedores E aí eu vou separar Vou separar O meu cabelo Como se fosse Fazer fitar Só que ele tá tão Engrunhado Aqui Tá tão Negocinho Que não vai rolar Né Assim Separar direitinho Mas a gente separa Coloca uma camisa Veia E passa Gente É Creme Nas orelhas Coisa que eu não fiz Eu vou ter que fazer Tá bom Vocês passam aí O creme Nas orelhas De vocês Gente A minha câmera Ela simplesmente parou De gravar Mas Eu terminei aqui Ó De passar Tá vendo Tá bem passadinho Eu acho Tá uns borrãozinho Aqui É E aí eu vou limpar Vou me limpar Mesmo com a luva Eu consigo me manchar Olha que impressionante Mas tá tudo Sob controle Eu acho Não me vi aqui ainda Assim Ó Preciso me limpar Urgente E aí eu volto Pra vocês É Já com o cabelo Lavado E tudo mais Tá bom Música 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 Música